Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Tá frio demais, Ana. Pelo amor de Deus, alguém desliga o ar-condicionado porque ninguém merece isso não, viu? Três Lagoas não merece esse castigo tão mortal. Seis graus no momento aqui em Três Lagoas com a sensação térmica de quatro graus. E essa temperatura só elevou um grau a mais porque na madrugada de hoje registrou cinco graus com a sensação térmica de dois graus. Ana, eu vou aproveitar a nossa participação ao vivo e conversar com a Adriana. Ela que é da varrição da prefeitura e a Adriana está desde a meia-noite trabalhando e ela sentiu esse frio literalmente na pele. Adriana, durante a madrugada foi muito frio mesmo? Foi muito frio, muito, muito. Aí a gente parou quatro horas da manhã para o café e pegamos às cinco. Aí quando a gente para é pior. Quantas blusas de agasalho você está aí para segurar esse frio todo durante a madrugada? Agora eu estou com uma, mas eu vim com duas, três. Na verdade, você vai varrendo e vai esquentando o corpo. É verdade. Está certo, Adriana. Muito obrigado, tá, Adriana? Bom serviço para você. É, a gente reclama aí, né? Mas tem gente que tem que trabalhar durante a madrugada e sentir esse frio na pele, viu, Ana Cristina? É difícil mesmo, viu? Inclusive, os militares do Corpo de Bombeiros, temos imagens aí, aqui do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Na noite de ontem, eles percorreram as ruas da cidade para entregar agasalhos, né? Para os moradores de rua, né? Essas pessoas que são aí, infelizmente, estão à mercê. E aí, passa o mais frio, eles entregaram agasalhos para essas pessoas. Porque, realmente, essa madrugada foi a madrugada mais fria desde 2013. A Três Lagos não registra, né? Essas temperaturas tão intensas como tem registrado durante essa semana, aqui em Três Lagos. São efeitos desta massa de ar polar que vem castigando, derrubando as temperaturas aqui no Mato Grosso do Sul. Como eu disse, a temperatura mínima aqui em Três Lagos, nesta madrugada, foi de 5 graus, com a sensação térmica de 2 graus. E a máxima, para hoje, não passa dos 19 graus. Ou seja, o dia será com sol, logo à tarde começam algumas nuvens, né? Fica encoberto e o atardecer vai ser gelada de novo, porque teremos mais uma noite fria aqui em Três Lagos. E amanhã, os termômetros voltam a despencar novamente, onde a temperatura mínima, inclusive, é para 6 graus aqui em Três Lagos. Para o final de semana, aí as temperaturas voltam a ter uma elevação de 18, 19 graus. Então, esta última semana de junho, né? Último dia de junho, inclusive, hoje, fica marcada aí com uma temperatura mínima de 5 graus, viu, Ana? Bom, se você está achando ruim do frio aqui em Três Lagos, em Água Clara, que foi a cidade onde teve a maior temperatura durante o verão, registrou 1,3 graus. Em Cacilândia, 2,7 graus. São municípios aqui da Costa Leste que registraram, inclusive, geada agora no amanhecer desta quarta-feira. Então, dois municípios da Costa Leste tiveram aí geada nesta quarta-feira. Bom, a menor temperatura no estado, Ana, foi em Rio Brilhante, onde os termômetros registraram negativo 1,9. Rio Brilhante, então, teve essa temperatura, foi a menor temperatura do Mato Grosso do Sul, 1,9, lá em Rio Brilhante, município ao sul do nosso estado. Ana, novamente, eu peço para você que é de Três Lagos, que conhece bastante o pessoal aqui, inclusive, né? Pede para ele desligar o ar-condicionado, né, filho? Que está difícil para nós que temos que trabalhar aqui na rua, porque o frio, viu? Está frio demais aqui fora, Ana.